Cara, vou te contar Cara, vou te contar Cara, vou te contar As pessoas que na terra viveram Deixaram sua história, seus descendentes, suas sementes Muitos partiram cedo por acidentes, por guerra, doenças da terra Cara, vou te contar Cara, vou te contar Hoje na vida moderna, morre-se mais no trânsito do que na guerra Cara, vou te contar Velocidade é um perigo, perde-se o controle do veículo, sai da pista e atira a vida de um amigo Cara, vou te contar Tenha consciência humana, fuja do perigo e não se engana, amigo Vive dentro da lei, seja prudente, viva em lugar seguro somente Devagar se vai longe, se quer chegar Avelhe-se, viva contente, valorize a gente, siga em frente Cara, vou te contar Cara, vou te contar Cara, vou te contar Cara, a vida por um fio na estrada Na lagoa, na praia, na bebida, na briga Você pode se ajudar Seu corpo não é depósito de álcool Fumo, carne gordurosa, sal Fuja do perigo, seja seu próprio amigo Cara, vou te contar Cara, vou te contar Cara, vou te contar Cara, vou te contar Obrigado.